Vamos passar para o próximo painel que vai tratar de inovações nos futuros contratos de concessões de rodovias. Continuará conosco como moderador, Jimmy Amora, que vai recepcionar os nossos demais painelistas. Inicialmente convido a professora da Fundação Getúlio Vargas, Vera Monteiro. Professora da FGV Direito São Paulo, professora da Sociedade Brasileira de Direito Público, doutora em Direito pela USP, mestre em Direito pela PUC São Paulo. Autora dos livros Concessão, de 2010, e Licitação na Modalidade de Pregão, também em 2010, ambos publicados pela Malheiros Editores. Advogada, com atuação na área de Direito Público e Regulação, e sócia da Sandfeld Advogados. Nossa segunda painelista é a Diretora de Assuntos Institucionais da Artesp, Renata Dantas. Renata Pérez Dantas é Diretora de Assuntos Institucionais da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp. Com mandato de quatro anos, é mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é especialista em Direito Econômico e em Direito da Concorrência pela FGV São Paulo, e bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Convido também, Fábio Carvalho, Diretor do Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias do Ministério da Infraestrutura. Fábio Carvalho é advogado, tendo como área de concentração o Direito do Estado, com ênfase em Direito Administrativo e Regulação. Possui curso de Política Regulatória Avançada pela George Washington University, é especialista em Regulação da Carreira Pública da NTT. Atualmente, exerce a função de Diretor do Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias do Ministério da Infraestrutura, e atuou em mais de 50 processos de concessões de serviços públicos do governo federal. É ainda professor de pós-graduação de Direito Administrativo, Regulação e Concorrência. Convido também o Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, Sr. Arthur Lima. Advogado formado pela UNB, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Especialista em Contratações Públicas pela Universidade de Castilha, em La Mancha, Reino da Espanha. Especialista em Bases Geohistóricas para Formulação Estratégica pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Atua na área de Contratações Públicas, Gestão Orçamentária e Financeira, em especial nas parcerias público-privadas. Em janeiro de 2017, ocupou o cargo de gerente de licitações e contratos da Empresa de Planejamento e Logística. Foi empossado como diretor de gestão da EPL em março de 2019. E em maio desse mesmo ano, assumiu a presidência da empresa como diretor-presidente substituto. Nosso quinto painelista é Marcelo Cardoso Fonseca, gerente de regulação e outorgas da ANTT. E nosso último painelista é o superintendente da CCR, Lanvias, Guilherme Mota Gomes. Ele também exerce o cargo de membro do Conselho de Administração da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra, a Nova Dutra, Rodonorte, Concessionária de Rodovias Integradas, Concessionária de Rodovias Sul-Mato Grossense, dentre outras. Formada em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em gestão operacional de rodovias pela Universidade Fluminense, e MBA com ênfase em tecnologia e inovação pela Universidade de São Paulo. A partir de 2012, passou a atuar na área de aeroportos, quando pertenceu ao Conselho de Administração da Quiporte, Construção, Operação e Gestão do Novo Aeroporto Internacional de Quito. E, em 2014, assumiu a gestão contratual da Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins, BH, Aeroporto de BH. Com a condução, o nosso jornalista, Jimmy Amora. Vamos seguir aqui com o painel. E esse painel trata de um tema que, na minha visão, é essencial para o futuro das concessões, já que a gente vive num mundo em que a inovação chega cada vez mais rápido, chega cada vez com mais força e, às vezes, muda paradigmas e muda formas como a gente tem que lidar com os serviços dentro da sociedade. Concessão, na minha visão, basicamente é uma prestação de serviços. Não dá para a gente fugir, tem a infraestrutura que tem que ser feita, de fato, mas o pensamento tem que ser em como prestar um serviço adequado para o cidadão. Então, Vera, eu acho que você pode começar comentando um pouco sobre isso. Como é que a gente consegue se adaptar a esse mundo que muda tão rápido, que muda de maneira, às vezes, surpreendente, dentro de contratos que são muito longos, são muito, e às vezes, muito didáticos e muito regulados. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus amigos aqui da mesa. A sua pergunta me leva a pensar sobre como a gente pode aproveitar melhor os contratos de concessão. Você mesmo disse que os contratos são de longo prazo, são contratos que envolvem um conjunto muito grande de obrigações, e como é que a gente pode fazer com que esses contratos tragam mais valor para o caso concreto. Acho que um dos temas que estão sendo pensados, a gente pode discutir isso aqui com mais cuidado, é a possibilidade de usar a outorga nos contratos de concessão, especialmente aqui falando do caso das concessões rodoviárias, usar a outorga para o próprio setor, para o desenvolvimento de atividades no próprio setor. Ao invés de a outorga ser destinada ao tesouro, uma maneira de a gente trazer inovação a esses contratos é que as outorgas possam ser destinadas, seja ao pagamento de contratos do mesmo setor, seja para viabilizar que o próprio outorgante, ele seja responsável por desenvolver novas atividades, ou mesmo pensar na possibilidade de se fazer contratos que envolvam vários objetos, ainda que em setores paralelos, envolvendo, por exemplo, rodovia e ferrovia, de modo que você possa, com isso, evitar que saia recursos do setor e que acabe indo para o tesouro e que haja depois as dificuldades das novas licitações, dos novos projetos, das novas dificuldades de estruturação pelo poder público. Se você conseguir pensar com antecedência, é muito boa a ideia de você estruturar de modo a pensar que todo o excedente daquele setor seja destinado à realização de novos negócios dentro do próprio modal que está sendo ali pensado. Obrigado. Renata, a Artesp tem um histórico muito interessante de inovações em termos de regulação dos contratos de rodovia, lá em São Paulo. Eu queria que você pudesse comentar um pouco como é o processo de implementar isso, como que isso pode ser feito, já que uma inovação tem sempre, vamos chamar assim, problemas, para que seja aceita, seja por órgão de controle, seja pela própria sociedade e, às vezes, até pelos concessionários na hora que vocês vão colocar. Essa pergunta é muito boa e ela casa bem, até com as exposições que estavam sendo feitas há pouco, e com a própria fala da professora Vera. Eu acho que o maior papel e desafio hoje do regulador, quem está nessa cadeira pensando os novos contratos, vendo esse contexto de tanto novas concessões sendo organizadas e modeladas, como concessões vencendo ou até caducando, é trazer as inovações não meramente tecnológicas, o que é já uma grande dificuldade pensando em décadas de contrato, em que a gente sequer consegue prever onde vai estar a tecnologia naquele momento e como tornar obrigatório aquele investimento que passa a ser ordinário num momento futuro para uma concessão que não conseguiu prever muitos anos antes, como tentar não ficar aguardando que venham apenas as soluções legislativas dos problemas atuais. Então, nesse próprio contexto do que disse a professora Vera, já foi um avanço que a gente entendeu importante, começar a carimbar, pelo menos, a outorga variável dos nossos contratos, a riscos que fossem muito robustos, ou a trazer alguma liquidez a um desequilíbrio contratual que venha a acontecer, que é um papel que a gente tem que ter, num contexto mais macro de inovação, de olhar o que as regras, então, vigentes, não servem mais, não fazer mera réplica de contrato que tem já 20 anos de estrada, e tentar enxergar no futuro como melhorar o ambiente de negócios, para trazer novos players, novos financiadores e o dinheiro mais barato em si. E todo esse raciocínio tem que ser construído junto com o órgão de controle, porque o órgão de controle, muitas vezes, ele é formalista na análise, ele é conservador, ou, quando eu falo em Estado, ele está acostumado à compra de papel, e aí é uma dificuldade em tentar diferenciar por que aqui eu peço algo que foge um pouco da letra da lei, de licitações e tal. Então, é, de fato, uma necessidade de uma construção com os atores que vão trabalhar em cima desse contrato para fazer com que esse contrato seja bem sucedido e bem executado ao longo dos anos de concessão. Obrigado. Fábio, o governo federal, enfim, você acompanhou isso lá quase desde o começo, foi durante muitos anos conservador, vamos chamar assim, fazendo sempre licitações muito parecidas, tarifas com redução de bid por tarifa e se mantendo ali naquele modelo. Agora, o governo federal está tentando inovar, está tentando trazer, se aproveitar da experiência que teve ao longo desses 20 anos e mudar. Queria que você comentasse um pouco sobre como é que está sendo o processo dessa mudança, como é que está a aceitação disso, e o que vocês estão tentando fazer para não errar, ou errar menos, vamos chamar assim, nas futuras concessões. Está certo. Obrigado, Jimmy. Uma boa tarde a todos e a todas. Iniciar agradecendo mais uma vez a BCR e parabenizando pelo evento, a pessoa do nosso ministro César Borges. Vou direto ao ponto. Realmente, é uma novidade o que a gente tem pensado a partir da BR-381-262. Eu acho que depois a gente vai explorar um pouco mais quais são os principais pontos que a gente tem imaginado como pontos de evolução nos contratos. Eu acredito que... Eu sempre tenho falado isso, quando a gente pensa em contrato de concessão, nós temos ali, na verdade, uma materialização de incertezas, uma formalização de incertezas. São incertezas... Todo contrato, no fundo, era uma materialização de incertezas. Você sempre, quando não tem muito claro que a outra parte vai cumprir o que está sendo estabelecido, há uma necessidade, então, de rigidez contratual. Mas eu acho que isso deve evoluir. Eu enxergo que, realmente, eu tive a oportunidade de acompanhar, desde a segunda etapa de concessões de rodovias, depois da terceira etapa de concessões, e o que a gente vem encaminhando agora para a quarta etapa. Talvez a gente tenha dado passos muito tímidos nesse sentido. Até porque a resistência à mudança é algo intrínseco também. Porque, mal ou bem, os contratos, de alguma maneira, ainda funcionavam e sempre vão gerar melhor resultado do que o poder público executando essas atividades. Só que a terceira etapa convidou, nos convidou, ou melhor, nos impulsionou, nos empurrou a uma necessidade de uma resposta mais significativa e mais contundente a uma mudança. Então, o que a gente enxerga agora, eu acho que, tirando a necessidade de resolver os problemas que estão colocados, e a gente também tem endereçado, encaminhado essas soluções para o que a gente já tinha, há um ponto positivo nisso tudo, que é o fato de poder enxergar com uma oportunidade de realmente sentar, repensar e enxergar como esses contratos poderiam funcionar melhor. Os dispositivos e toda a forma como esses contratos passam a ser concebidos caminha, mas uma ideia de teoria de incentivos e contratos relacionais, entendendo que, quando a relação é muito longa e ela é cheia de coisas que você realmente não pode prever para que lado que se vai, quando a gente vai falar em uma rodovia, todos aqui estão bastante ambientados com isso, a gente está falando de organismo vivo, que muda não é apenas em 10 anos, às vezes, de um ano para o outro, a mudança já é muito significativa. Então, captar essa forma de mudança e trazer isso como mecanismos de incentivos a uma boa prestação do serviço, a execução contratual, e é uma boa performance que, na ponta, vira um melhor serviço para o usuário, uma melhor prestação de serviço, diminuição do custo Brasil, é o nosso grande desafio. Talvez depois a gente consiga explorar um pouco mais de como a gente enxerga isso, mas o que é importante é que se pense que esse é o pano de fundo. A gente tem tido uma preocupação muito grande de também não caminhar para o erro, porque é muito fácil, no momento em que você lança um edital, lança um contrato, faz um leilão, ter a certeza de que você acertou. A gente só tem certeza de quando a gente acertou, quando o contrato chega ao fim e você começa ele novamente. A certeza de quem acerta só chega naquela ponta. Mas a gente tem que ter uma certeza de que estamos adotando todos os mecanismos para bem encaminhar essas questões. Então, como é que a gente faz isso? Pegando a experiência do Banco Mundial, fazendo marketing sounding do que a gente está colocando, procurando escutar os players em que situação que está, apresentando em roadshows internacionais o que a gente tem pensado e vendo como é a reação e a expectativa para a vinda e para o interesse, sobretudo, dos investidores e também, claro, dos operadores estrangeiros nesse mercado. E, até agora, tudo o que a gente tem escutado tem sido bastante positivo, o que nos encoraja a pensar que nós tendemos a acertar bastante dessa vez. Obrigado, Fábio. Só queria fazer uma retificação. O Arthur é diretor-presidente da EPL e eu queria te perguntar, Arthur, você tem uma função que eu considero essencial, que é trabalhar o planejamento do país, ou seja, você vai fazer lá o que a gente vai ter que fazer para os próximos anos. Como é que vocês estão lidando com esse desafio da inovação, ou seja, desse mundo que muda muito rápido e fazendo, ou mesmo tentando imaginar ou planejar o país, seja para 2025, como já está pronto, ou para 2035, como é a intenção de soltar o próximo PNL? Isso é verdade. Eu agradeço à BCR pelo convite para poder falar um pouco sobre a EPL. A empresa de planejamento logístico, hoje, ela é fundada em dois pilares básicos, que é o planejamento logístico do Brasil, através do Plano Nacional de Logística, e, com isso, nós fazemos o Observatório Nacional de Transporte e Logística, é uma coisa fundamental. Eu convido a todos a acessarem o site do observatório. Lá nós teremos informações impressionantes sobre as condições rodoviárias brasileiras, sobre a comissão de portos. Nós iremos incluir agora a parte de aeroportos. Então, esse é um dos pilares da EPL hoje. Eu sempre falo que a EPL é a startup do Ministério da Infraestrutura. É uma empresa pequena, 150 funcionários, que pensa o Brasil daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Agora, em meados de 2020, nós iremos lançar o Plano Nacional de Logística 2035. Então, esse é um dos principais papéis que a EPL tem desenvolvido. É pensar os gargalos da infraestrutura brasileira. E aí, eu já adianto que nós estamos desenvolvendo um business case que é aferir como é que nós entendemos uma concessão e como é que nós entendemos uma obra pública, qual é o valor que liga e desliga uma concessão, qual é o valor que liga e desliga uma obra pública, com a finalidade de dar para o cidadão a real percepção de que aquele investimento, aquele equipamento público, tem que ser concedido, ou então ele só é viável por meio de uma obra pública. E é uma segunda etapa, que nós trabalhamos com a inovação fortemente, é a parte de infraestrutura e estruturação de projetos de concessão. Hoje, nós temos aí uma carteira já em andamento com quase 8 mil quilômetros. Sexta-feira, nós iremos dar o kick-off dos estudos junto com o FCI, da parceria com o FCI, a primeira parceria feita pela Lei nº 3.303 no Brasil, de uma parceria entre duas empresas com a finalidade de estruturar os projetos da malha viária do Estado do Paraná em conjunto com a malha rodoviária federal naquele Estado. E, com isso, nós entendemos e temos que absorver e trazer para o órgão regulador, no caso a NTT, e para o órgão que formula as políticas públicas ou ministério da infraestrutura, as principais inovações em relação a concessões. É FliFlow, é estudar a questão da autórga variável, tem um estudo na EPL que demonstra a viabilidade do modelo híbrido que nós estamos sugerindo agora para a questão da tarifa junto à autórga. E isso é fundamental, que nós participemos desse tipo de projeto, de ouvir as concessionárias, de ouvir vocês, para nos aproximar do mercado, incorporando as novidades e, com isso, melhorando os projetos de infraestrutura que sejam viáveis economicamente. E esse é um papel fundamental que a EPL tem realizado. Obrigado, Arthur. O Marcelo é gerente de regulação e autórgas lá da NTT, e eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que é para vocês, no dia a dia, na prática lá da regulação, fazer inovações ou implementar inovações nos modelos de contrato que tivemos, que temos, já que eles são longos e duradouros, e o que isso pode ser mudado para os próximos, as dificuldades que vocês enfrentam, o que elas podem ser melhoradas a partir dos próximos contratos. Obrigado, Jimmy, pela questão. Muito boa tarde a todos aqui, que nos prestigiam com a presença hoje. Para a NTT é uma honra, uma satisfação a gente poder esclarecer alguns pontos da nossa regulação, sobretudo dessas inovações que a gente vem implementando agora nas recentes audiências públicas que lançamos. Para o regulador, existe sempre uma dificuldade de se tratar com os contratos do passado, com o legado existente. A gente tem três etapas de concessão, hoje vigorando na NTT, são 20 contratos, sendo que a primeira etapa de concessões tinha uma característica muito diferente, por exemplo, do que veio depois, que se assemelhava muito a contratos de obras, diferente de uma lógica de concessão, não havia uma agência reguladora à época que tivesse esse olhar regulatório. Então, a NTT, quando é criada em 2001, ela herda esses contratos e ela vai passar a trabalhar, então, nos seus instrumentos regulatórios e já numa segunda etapa, que é de 2007, 2008, trazendo, então, já para uma lógica mais próxima do que é a regulação, como conhecida no mundo, no setor rodoviário. Mas ainda aprendendo. Agência em construção. Depois temos uma terceira etapa, que foge de uma lógica anterior de plano de negócios, com tudo fundamentado em custos que foram apresentados pelas próprias concessionárias e parte para uma lógica mais orientada pelas suas próprias definições, a partir dos estudos de viabilidade, que são feitos com contratos parametrizados. Então, já se aproximando de uma lógica de desempenho, diferente, então, das duas etapas anteriores. E, por fim, a gente chega, então, a uma quarta etapa agora, que tem, além de uma lógica de parametrização, de desempenho, ela traz uma lógica de incentivos, de regulação por incentivos. Então, a cada etapa, a NTT busca aprender com as suas deficiências, lacunas, com o que foi a experiência dos contratos anteriores, e aplicar, então, para os novos contratos, outros incentivos, outros instrumentos que vão ajudar a fazer o enforcement para a execução do programa de exploração da rodovia. Contudo, essas questões que são introduzidas nos novos contratos, em alguma medida, a gente pode ainda implementar para os contratos existentes, em alguns casos, são questões regulatórias, que, por meio de resoluções, normativos, portarias, nós conseguimos ainda imprimir a nova ótica regulatória, mas, muitas vezes, temos restrições, temos questões que estão gravadas em contrato, e, sob o resguardo da segurança jurídica desses contratos, há que se ter uma plena concordância do setor, das concessionárias, para que se façam algumas modificações. Para frente, para que isso seja capaz de se fazer, essas adaptações, que o contrato se torne mais dinâmico, como é que a gente tem enxergado? Existe, primeiro, uma questão da própria matriz de risco do contrato, da sua completude, que ela abranja todos os itens que são possíveis e se identificar em termos de contingências que possam ocorrer dentro do projeto, então, se temos já vislumbrando que pode haver ali na frente uma implantação de um free flow, por exemplo, uma cobrança sem barreiras físicas, a gente já tem que prever as consequências disso dentro do nosso contrato, de forma que o contrato consiga se autoajustar, que ele seja dinâmico o suficiente para guardar as mudanças que vão ocorrer, tanto em termos tecnológicos, mas mesmo em termos de dinâmica do sistema rodoviário, os municípios que são cortados pela rodovia, eles crescem, eles têm seus planos de expansão que muitas vezes não são possíveis de captar no estudo de viabilidade, existe uma limitação, então, os contratos de concessão, pelo seu longo prazo, eles têm, naturalmente, uma natureza incompleta e eles precisam, então, ter instrumentos que lidem com essa dinâmica. E, além disso, da matriz de risco, uma matriz abrangente e bem distribuída, nós não pesarmos tanto os riscos sobre a concessionária que não são gerenciáveis. É uma lição básica de distribuição de matriz de risco, mas a gente vê, em muitos casos, uma inclinação do poder público de tentar sempre se desonerar de obrigações, de atribuições dentro do contrato de concessão, mas isso tem que ser feito sempre com muita cautela, para que você não recaia sobre o privado aquilo que nem ele mesmo consegue gerenciar e também não conseguirá absorver, no caso de um impacto forte, de um impacto elevado. Nesse sentido, a gente vem trabalhando em instrumentos que estão sendo incorporados agora com esse pacote de inovações, nós já tivemos aqui o ministro comentando, o nosso próprio diretor-geral, mas que vem justamente ao encontro dessas premissas. Por um lado, estamos pela primeira vez trabalhando com uma regulação que afeta a própria rentabilidade do negócio, tanto para cima quanto para baixo. Existe a possibilidade com o índice de desempenho que estamos introduzindo de se ter uma bonificação da concessionária em um desempenho que seja de excelência, e, ao mesmo tempo, um desconto da própria rentabilidade dela, no caso de um descumprimento. Isso é diferente do que nós vínhamos fazendo, que trabalhávamos somente com a neutralidade nos contratos de construção rodoviária. Não houve a aplicação dos recursos, você desconta exatamente por meio de um fator ou por meio de plano de negócios, os contratos anteriores, aquilo que não foi aplicado. Então, buscando que a taxa interna de retorno do projeto se mantenha idêntica, neutralizando os efeitos. Aqui a gente está a um passo a mais, a gente está a um passo que afeta o próprio negócio, a rentabilidade do negócio, de forma que se gerem os incentivos necessários, como instrumentos de incentivos, para que tudo seja efetivamente cumprido conforme o contrato de concessão. Na mesma ótica, vem a tarifa diferenciada entre pista simples e pista dupla, instrumentos, então, que vão trazer, alinhar os incentivos da concessionária com os incentivos do governo. E temos outras medidas também que vão no sentido de dar maior segurança àqueles que ingressam no processo, como, por exemplo, a utilização, já foi comentada aqui, de outorga variável, que já é feita no Estado de São Paulo, por exemplo, para que se absorva impactos externos, exógenos, que não foram previamente dimensionados no contrato de concessão. E, dentre eles, estão a cobertura cambial, que vem sendo sempre comentada dentro dos roadshows que participamos, das conversas com os privados, com os investidores, e também eventuais reequilíbrios que possam ser necessários, mesmo a inclusão de novos investimentos que não foram previstos originalmente. Então, a ideia é que você tenha um colchão que ajuste eventos não previstos, não delineados, quando da execução dos estudos de viabilidade. Porque o que a gente tem que ter em mente é que os estudos de viabilidade, por mais apurados que eles sejam, eles nunca vão captar integralmente todas as questões atinentes às contingências do projeto. Então, fazendo esse arranjo, e existem outros instrumentos a se avançar também, como a tarifa para usuário frequente, outras coisas que estamos trabalhando, a gente espera, então, trazer as inovações para os novos contratos, e tudo aquilo que for possível ainda implementar nos contratos existentes por meio regulatório, aí a gente dialogando com o setor, com as concessionárias, e sem trazer riscos aos negócios que já estão de pé, aos contratos que estão assinados, a gente poder também implementar em alguma medida. Obrigado. Guilherme, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre um aspecto que eu acho que é essencial na hora da inovação, que é o tempo. Em alguns momentos, é possível implantar alguma inovação, mas, no meu pensamento, se demorar demais, não dá mais. A tecnologia já se perdeu, já ficou obsoleta, como é que é para você, que está lá lidando com uma concessão, trabalhando, enfim, podendo melhorar ela, lidar com o tempo do processo público, que nem sempre é o mesmo tempo do restante da sociedade, ou da velocidade da transformação? Dime, obrigado pela pergunta. Agradeço ao convite, novamente, da BCR, na figura do presidente César Borges. saludo a todos os presentes e, principalmente, aos colegas do painel. Dime, sobre essa questão do tempo, é uma questão bastante importante. A gente tem que os contratos, eles evoluem ao longo do tempo e, às vezes, a evolução técnica, tecnológica, ela acaba sendo mais rápida que a regulação. Então, sempre é importante que os contratos sejam razoavelmente flexíveis para se adaptarem, ou seja, os contratos têm que ser autoadaptáveis até para, dependendo da necessidade que for naquele momento, que a necessidade possa ser implementada sem a necessidade de alteração de uma regulação, que isso pode tomar um tempo precioso e isso pode prejudicar o usuário. No final das contas, a concessão de rodovia, o foco é sempre o usuário. A gente tem sempre que pensar no usuário. As inovações dos contratos que surgem, elas têm que estar sempre voltadas para atender o usuário. O usuário quer respostas, quer respostas rápidas, quer eficientes. O usuário, ele pensa na tarifa, ele quer uma tarifa adequada. Por isso, por exemplo, algumas inovações aqui, já apontadas para o Marcelo, acho que são importantes para o usuário. O usuário percebe essa questão da pista simples e da pista dupla, ele valora a pista dupla, então, parece que existe uma coerência, uma diferença de tabela de tarifa simples para tarifa dupla. E também, por outro lado, a gente tem que ter alguns aspectos que o usuário também, que às vezes a gente possa estar gastando demais energia e recursos, e talvez o usuário não esteja valorando. Então, a gente tem que sempre fazer essa análise. e isso tem que ser no tempo do usuário, e não necessariamente será no tempo da regulação. Obrigado, Marcelo. Vera, eu acho que queria que você comentasse, a gente tem no Brasil um direito com muita dificuldade, ou pelo menos o direito administrativo, de aceitar a característica negocial. Às vezes, isso soa até como palavrão você permitir que um servidor público ou coisa possa sentar na mesa. Agora, com a votação desse processo de colação na medida provisória 882, a gente viu um pouco voltar a isso. Em alguns lugares, você via que era quase como se fosse acabar com o Instituto da Licitação, coisas desse tipo. Queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Quanto a gente vai precisar evoluir para que o processo negocial avance e possa mais facilmente permitir que inovações entrem nos contratos administrativos de uma forma geral. Sabe, Jimmy, essa sua observação, falando especificamente sobre o processo de colação, ou outras tentativas que já tiveram de fazer com que, no caso do fundo do BNDES, o estruturador de projetos, também já tivesse um processo mais flexível para a escolha do parceiro privado que vai ajudar o banco a estruturar um projeto de infraestrutura. Eu acho que o debate é muito mais amplo e ele acaba envolvendo temas muito sensíveis no contrato de concessão. Quer dizer, vai desde o seu momento inicial, que é o momento da estruturação do projeto, da escolha do parceiro, que imaginar que a escolha de um parceiro privado para ajudar a estruturar sem ser por meio da licitação 8666 é um processo que significa bandalha. E, ao mesmo tempo, se a gente pensar um pouco na lógica da execução do contrato, hoje a gente começa a ouvir conversas do tipo que seria muito bom se novos investimentos, novas obrigações, elas só fossem decididas no momento em que fosse feita a revisão ordinária do contrato. Só depois de cinco anos, quatro anos, que nada acontecesse no meio do caminho. O que está por trás desse raciocínio? É a mesma coisa com que diz respeito ao momento inicial da sua estruturação. O que está por trás é imaginar que é melhor restringir qualquer poder de negociação entre o regulador e o concessionário, porque isso gera desvios, supostamente, e é melhor concentrar tudo isso para um determinado momento, que é o momento da revisão ordinária ou revisão a cada cinco anos, ou revisão do PER, seja lá como for. Tanto num caso como no outro, a grande chave para resolver o problema significa termos um procedimento, um processo previamente definido, adequado, para que haja um processo de negociação. É impossível imaginar que o regulador e a iniciativa privada não conversem. Um dos temas que foi mencionado aqui, o chamado contrato incompleto, eu até acho essa expressão contrato incompleto perigosa, perigosa, porque ela dá a sensação de que existem contratos completos. E talvez nenhum contrato seja completo na sua execução. Ele pode ser completo no dia em que ele é assinado, mas no dia seguinte, quando começa a sua execução, ele naturalmente vai deixar de ser incompleto, porque uma circunstância nova, que não foi imaginada pelas partes, ela vai surgir uma nova demanda. Os contratos são complexos, portanto, altamente complexos. E como é que você sai dessa complexidade? Você sai dessa complexidade quando você tem instituições que sejam capazes de resolver os problemas decorrentes desta complexidade. E as instituições, elas demandam conversa, elas demandam negociação. Então, é natural que isso aconteça. Nós não podemos imaginar uma relação público-privada que seja estagnada, que seja engessada. Isto é uma fantasia. Então, o importante é determinarmos como é o procedimento, no teu exemplo, como é o procedimento de escolha do parceiro privado. Imaginar que só existe um tipo de procedimento de escolha, que é aquele típico da lei 8666, menor preço, é uma visão altamente antiga, é uma visão equivocada, é a ideia de dizer, se não for 8666, todo o resto é bandalha. E essa é uma visão, acho que já bastante ultrapassada, só que no Congresso, a gente ainda debate com esse argumento, segundo o qual, bom, mas se não for o menor preço, se não for 8666, é tudo o que nós temos aí. E esse é um argumento difícil de a gente argumentar contra, porque ele é quase terrorista. Então, a gente precisa de mais racionalidade nesse processo. Portanto, procedimentalização, responsabilização, tanto na fase inicial da estruturação de processos mais flexíveis que atendam ao seu objetivo, e tanto naquilo que diz respeito à redução das complexidades e integração durante a execução do contrato. Bom, do lado do regulador, é claro, como já foi dito aqui, a rodovia é um organismo muito vivo. Diariamente acontece algo que demanda ou um novo investimento ainda que pequeno, uma nova parada de ônibus, uma adequação de iluminação, uma coisa que é irrelevante num todo do que é uma rodovia, mas importante para aquela localidade, ou até um novo grande investimento, uma obra de arte especial, ou algo que demande um reequilíbrio robusto. O que a gente percebeu, ao longo dos anos da execução contratual na agência, é que as demandas chegam por todos os lugares. Ela vem da sociedade, ela vem dos parlamentares, ela vem do próprio poder concedente, da concessionária, que está ali vendo que melhoraria a execução do contrato, a operação, aquele investimento. E, quando a gente começou a pensar nessa nova regulação contratual, a gente entendeu que era adequado trazer para o contrato, sim, esse procedimento, essa organização, mas nessa lógica de organização, tentar trazer uma organização a esses pleitos. Também porque esses contratos novos, como a gente pensou a regulação, eles tiveram uma preocupação muito grande de proteção da dívida, proteção do financiamento que venha a ser captado para a concessão. e essa proteção foi pensando que qualquer desequilíbrio contratual nos primeiros anos de contrato, ele deve considerar o índice de cobertura da dívida e ter liquidez. Então, eu, no começo do contrato, trazer um novo grande investimento e dizer que eu vou pagar com prazo, é inviável. Ele não é bom para a concessão, nem para a dívida, e acaba não acontecendo. Assim, eu torno mais restrito, inclusive, o dinheiro para reequilibrar o contrato quando eu diminuo as modalidades de reequilíbrio. Com esse contexto todo, a gente pensou, o ideal é eu organizar os pleitos, organizar os pleitos em uma única plataforma, que é o que a gente colocou nos contratos, que todos os pleitos, não importa de quem venha, mesmo o nosso, devem ser inseridos em uma plataforma digital organizada pela concessionária e a qual a gente tem a chave para acompanhamento. A concessionária, ela tem que dar tratamento a esses pleitos, porque ninguém é melhor do que o dono do negócio para dizer, escalonar a prioridade e me apresentar. E a concessionária, então, depois de analisado todos esses pleitos que chegaram, olhando a relevância de cada um, a necessidade de cada um, o valor de cada um, ela não nega nenhum, ela me apresenta a todos mas com uma ordem de prioridade que ela entende boa para o negócio. Para eu, então, no meu lado de cá, fazer uma análise de como fazer uma inclusão, uma modificação contratual e pagar a concessionária no reequilíbrio. Mas isso não fecha a porta para uma necessidade que venha com mais urgência. A gente também trouxe uma previsão de revisão extraordinária, justamente para um investimento mais urgente e não identificado na hora da modelagem que eu precise fazer. e as regras para essa revisão ordinária também bem explícitas ali para evitar que um varejinho contamine uma análise macro da concessão na hora de tomar uma decisão importante que é de causar uma grande modificação contratual, um grande desequilíbrio. E até, por curiosidade, por exemplo, entra nessa lógica de modificação contratual não só grandes investimentos, mas também as diversas demandas que apareçam de free flow ou de algum tipo diferenciado de tarifação que vai ter impacto direto na remuneração da concessionária que demanda um tratamento e uma resposta organizada da agência. Então, essa foi uma forma que a gente entendeu que a agência consegue contribuir com a sociedade e órgãos de controle para fins de transparência, organização de pleitos e justificar melhor cada uma das inclusões, o porquê que eu fiz, o que eu tinha na mesa, porquê aquela decisão. Eu acho que todos ganham com isso. Marcelo, acho que você pode... Complementando, então, acho que as palavras da colega foram perfeitas no sentido de que sempre existem essas demandas, e mesmo o início de contrato, a gente já começa recebendo nos primeiros anos os inputs da sociedade, o tempo todo de prefeitos, vereadores, parlamentares, deputados, senadores, batendo a nossa porta, demandando esses investimentos que não foram previstos, ou uma melhoria que mesmo na época foi julgada como desnecessária, mas que para cada um aquela melhoria é muito relevante. Então, a gente nunca vai estar livre de lidar com essa questão, e a forma como a NTT vem endereçando isso é por meio de ter instrumentos mais simplificados de gestão anual, por meio de revisão ordinária, e ter instrumentos mais sofisticados, concentrados em revisão quinquenal. Então, para questões de maior varejo, nós criamos um estoque de melhorias. Um estoque de melhorias que ele permite que você inclua pequenos acessos, passarelas, interconexões, questões que são mesmo de uma dinâmica mais constante, que aparecem com maior frequência nesses pleitos que chegam à agência. Isso pode ser feito anualmente, com um processo simplificado e uma tarifa já parametrizada de quanto isso vai ser adicionado à tarifa que é cobrada do usuário. Então, isso reduz já grande parte das questões que temos que nos deparar. Além disso, existem gatilhos também para obras de ampliação de capacidade, que se estourados também são geridos anualmente, para que se deixe para a revisão quinquenal só aquelas análises que, de fato, envolvem um aprofundamento maior e um envolvimento da agência maior. Qual que é o objetivo, no final das contas? A gente reduzir o fardo regulatório que existe sobre a agência de gerir esses contratos. É inegável que a agência não tenha uma capacidade institucional de se fazer frente a uma discussão com as concessionárias no mesmo nível. Por ter menos um número menor de técnicos, se você somar o conjunto de contratos, de técnicos que vão poder se dedicar àquele pleito, que vão poder aprofundar nas questões, o privado tem muito mais capacidade de fazer essa discussão. Então, a ideia é você concentrar em alguns períodos, que são justamente a revisão periódica com o Coenal, e ali você fazer um rito maior, mais detalhado, de análise disso, com participação social, então são previstas audiências públicas para fazer essa discussão também junto à sociedade, se a sociedade entende e aquelas são as prioridades. Estamos desenvolvendo também uma forma de calcular uma priorização desses investimentos em termos de benefícios que eles trazem, de hierarquizar aqueles que viriam primeiro, seriam contemplados primeiro. Então, a ideia é essa, que você, não que você descuide totalmente do anual, que ele não exista, mas que você traga formas simplificadas de fazer isso e não anere tanto a agência nesse processo. como foi colocado aqui, o segredo de você analisar depois numa quinquenal é o rito muito mais detalhado, que não seria possível fazer numa revisão anual, uma revisão que o que a gente vê na experiência é isso, pleitos que são apresentados são negados, no outro ano eles reaparecem e tem que ser novamente analisados, então isso estava gerando um ônus muito pesado sobre a capacidade regulatória da agência, de forma que ela não conseguia se dedicar às questões centrais que seria regular de fato e sim se imiscuir nessas questões de gestão contratual. Então vai nos dois sentidos, é um disciplinamento maior, um rigor maior em termos de rito e também de redução de fardo regulatório. Guilherme, eu queria que você comentasse sobre como é que é para o lado do privado entrar, poder ter essa, vamos chamar assim, autorização, ou essa negocial com o setor público, como é que isso pode funcionar de uma forma a tornar melhor os contratos ou a execução dos contratos? Assim, eu acho que sempre o mais importante é a questão do diálogo, é sempre mais importante que, eu não gosto de falar de pleitos, eu gosto de falar de eventos, que os eventos que acontecem ao longo dos contratos, que eles estejam, assim, sempre que possível resolvidos no ambiente administrativo, para evitar pendências na justiça, justiça, essa questão pode se arrastar por anos, décadas, então, sempre a questão do diálogo entre o ente privado e o ente público é que pode proporcionar melhores soluções para esses eventos que acontecem ao longo do contrato. Obviamente, para cada evento, a questão tem que ser muito bem detalhada, e como foi falado, quem conhece o seu negócio é o concessionário, então, o concessionário tem que ser capaz de antecipar, de passar ao ente público toda a narrativa correta do evento, com todas as ocorrências, seus impactos, para que o ente público possa fazer a sua análise de forma correta e isenta. Obviamente, existe sempre uma pressão, isso depois, eu acho que é um tema bom para vocês perguntarem para o editor público, existe uma pressão muito forte das decisões que são tomadas do gestor público, questão aí para a sociedade, órgãos de controle, mas, assim, no papel do concessionário, é importante que esse evento seja sempre o mais bem relatado possível, seja apresentado tempestivamente, mais bem relatado, e que dê ao gestor público toda a necessidade que ele tem de informação para que ele possa tomar a decisão adequada. Mas, assim, o mais importante sempre é o diálogo, que existe esse diálogo e que ele seja constante. do setor público e do setor privado para que esses eventos que ocorrem ao longo do contrato de concessão sejam resolvidos dentro do seu contrato. Fábio, você, em um curso que você já, eu fui seu aluno, você falava que a concessão é como se fosse um casamento, não é possível prever todos os eventos de um casamento no dia do noivado, vamos chamar assim. como é que é possível, então, ir fazendo as DRs, vamos chamar assim, dia a dia, você aí que já pôde vê-las pelos dois ângulos, com a tua atuação também no setor privado. É um casamento. Eu acho que, como qualquer relacionamento, o momento da negociação das regras é tanto quanto melhor antes de se impor as regras. Quando a gente falava isso, a gente até falava do trade-off que há nesse custo de oportunidade que existe em cada uma dessas relações. Isso não é diferente quando a gente vem pensar aqui com relação aos contratos de concessão. Eu acho que um ponto de partida, e isso tem sido bem colocado, eu acho que a gente também tenta endereçar isso na forma que tem pensado os contratos daqui para frente, é entender que o que há de necessidade na tarifa não é sempre o que nós chamamos de menor tarifa, mas o que nós devemos chamar de melhor tarifa. Melhor tarifa é aquela que garante que aquele contrato vai ser cumprido, que garante que aquele serviço vai ser colocado, que garante uma remuneração adequada também ao investidor, a empresa que é chamada a atuar em parceria com o poder público e executar esses serviços que beneficiam a sociedade como um todo. Mas é preciso que também, para isso, tenha um compromisso quase que institucional de todas as partes de avaliação prévia desse trade-off, porque a gente sempre está avaliando um trade-off. Quando a gente está agora com um portfólio bem grande, várias rodovias, temos aí uma carteira de 16 mil rodovias, podendo crescer ainda mais do que a gente quer colocar, sobre regime de concessão nos próximos anos. É incrível, porque, de uma maneira, todo mundo quer que exista concessão, mas, quando você começa a falar em tarifa, já se tosse o nariz. Daqui a pouco, você recebe inúmeros pleitos, os mais variados possíveis, e, quando você faz uma simulação simples e fala, olha, ok, eu consigo colocar essa obra de arte especial, mas ela eleva em tanto a tarifa. Não, mas veja bem. Então, assim, não há mágica em número. Não há mágica em número. Por um lado, a gente tem que equilibrar de uma maneira adequada que a prestação do serviço seja boa, mas garantir de que tenha atratividade para esse mercado e tenham bons players, boas empresas que continuem se interessando a fazer negócios com o Estado. Isso é fundamental. Então, quando eu falava desse compromisso institucional, é incrível, porque, outra coisa que eu sempre gosto de comentar, a nossa incapacidade de querer participar disso enquanto cidadão. A gente sempre representa interesses apenas no momento que aquele interesse faz algum sentido para a gente. E eu falo isso porque, quando eu quero perder a fé na humanidade, eu vou na reunião de condomínio lá do meu prédio, que eu falo, puxa vida, realmente, o ser humano é complicado. Mas nós não temos uma tradição de querer participar. Então, acho que é algo que deve ser fomentado desde as audiências públicas que a agência faz, que a gente só tem ali, às vezes, os próprios interessados participando, ou então alguma coisa do próprio poder político estadual ou municipal participando lá, mas trazer isso de alguma maneira. Não sei se o erro é nosso também, de que não tem significado isso de uma maneira, não tem apresentado isso de uma maneira inteligível, que permita a discussão, permita a capacidade de estar avançando nesse projeto, porque hoje, eu digo isso, a gente lá, no nosso departamento, cuida tanto das concessões de rodovia como de ferrovia, portos e aeroportos. Toda a carteira do Minfra, hoje, a gente atua. E hoje, nós estávamos fazendo uma audiência pública lá no interior do Pará, de uma ferrovia, ferrogrão, um projeto que temos lá, porque houve uma decisão judicial que determinou que se fizesse uma audiência pública numa cidade que não tem quatro mil habitantes, e houve a necessidade de fazer. E, assim, eu conversando com o pessoal que estava participando da audiência pública, e aí, qual foi a expectativa? O que o pessoal fala? Olha, eles querem só ser ouvidos, mas não entenderam nada do que a gente falava. Falei, pô, tem dois erros, tem o erro de quem só quer ser ouvido por ser ouvido e também não se faz ser entendido, e tem o erro nosso, maior como poder público, de não se fazerem entender em algo que vai tocar a vida das pessoas. Então, eu acho que, primeiro, é um compromisso e uma necessidade de significar o que se diz, muito claramente. e, a partir daí, estabelecer uma espécie de pacto para que essas coisas deem certo. A vontade de uma concessão dar certo não pode ser uma vontade apenas do Ministério, da Infraestrutura, da Agência Reguladora, no mesmo campo, quando a gente vai falar da Artesp, lá em São Paulo, tem que ser uma vontade de país, que é para isso que nós estamos caminhando e essa é a nossa necessidade. E isso passa por um momento como esse, agora que a gente começa a discutir quais são os mecanismos que a gente está colocando em contratos de concessão que procuram aliar incentivos a uma vontade de ter um permanente diálogo sem aquela desconfiança prévia que se existe. Só quero inclusão de obras, você só vai enrolar para analisar as minhas obras e a gente vai tocando a vida como se nada estivesse acontecendo, a gente já viu onde isso deu. E a gente viu que esse não é o caminho. Então, acho que passa muito por um aspecto de, essa maturidade que a gente vai construindo justamente com os erros e também com a capacidade de claramente dizer quais são os trade-offs das escolhas que a gente faz. E, nesse sentido, tenho realmente muita esperança do que está sendo apresentado agora em caminho para realmente contratos que estimulem essa capacidade de prestar bem o serviço e também, por outro lado, você ter uma regulação mais responsiva àquele que presta bem o serviço. Arthur, eu queria que você pudesse comentar sobre algo que sempre aparece quando você vai tratar desse tema, que é o chamado a simetria de informação. Há sempre uma, vamos chamar assim, desconfiança de que o poder público não tem a capacidade de entender de um negócio, seja ele qual for, e que vai ser enganado pelo privado e vai aceitar coisas que não são aceitáveis. o quanto que o poder público precisa melhorar em qualidade de informação, recolher qualidade de informação para que isso diminua essa simetria, que pode ser que sempre exista, mas pode ser reduzida, e ganhe confiança para poder dizer, olha, eu posso fazer isso, isso é bom, isso vai ter um resultado efetivo, porque eu tenho informação suficiente para tomar essa decisão. A sua pergunta é muito interessante, porque, inclusive, hoje eu estava reunido com uma concessionária, e aí nós fazemos os nossos estudos no estado da arte. Nós sempre buscamos apresentar a estruturação de projetos, o estudo de viabilidade econômica, a modelagem econômica financeira dentro do estado da arte, que nós entendemos ser o estado da arte. E qual é a minha surpresa que, quando a gente pergunta para a concessionária se ela observa os parâmetros gerais, ela diz que não, que ela faz o seu próprio estudo, porque ela observa outros parâmetros que têm que ser observados e que talvez o nosso estudo não observa. E o que nós entendemos disso? Já falei com o pessoal da empresa, e nós vamos montar um seminário para trazer as concessionárias para a EPL, para que a gente possa debater de maneira republicana quais os pontos que poderiam ser melhorados na questão dos estudos, para que a gente consiga trazer melhores condições de participação. Nós temos aí dia 27, 3,4 e 3,5, logo depois vai chegar o 5,3, logo depois chega a Dutra, a Concece, a CRT, chega a Rodoviária do Paraná, estão os estados lançando concessão, e nós temos que ter mercado para isso, nós temos que entender que a sociedade tem que comprar o processo, tem que entender do processo, tem que discutir o processo, e a EPL ela se sente fundamental nessa participação, que é a aproximação das empresas que trabalham com concessões, por isso a nossa satisfação em participar de eventos da nossa natureza, e que a gente consiga observar o mercado e trazer as boas práticas para os contratos. Os contratos são de 30, 35 anos, nós estamos estudando uma rodovia com contratos de 35 anos, e é impressionante o nível de incerteza que nós teremos daqui a cinco anos, e isso tem que refletir num contrato que seja flexível de tal maneira que permita incorporar novas tecnologias, permita ao cidadão perceber que a concessão ela é importante, porque o espaço fiscal brasileiro hoje não permite mais investimento em obras públicas, a sociedade tem que entender que a qualidade de uma rodovia concedida ela é muito boa, e nós temos dados que comprovam isso, nada mais é um processo de concessão do que o projeto financeiro, então, é uma estruturação financeira, o projeto tem que parar em pé e tem que ser bom, tanto para a concessionária quanto para o poder concedente, e mais ainda, ele tem que ser bom para a sociedade, e quanto mais, nós juntamos as pessoas que aparentemente estão em lados opostos, eu acredito que não, não estamos em lados opostos, as concessionárias são parceiras, elas estão muito mais além, à frente, do que nós entendemos, como, por exemplo, o Free Flow, como, por exemplo, parça de pedágios que poderão não existir mais daqui a 5, 10, 15, 20 anos, descontos em tarifas para as pessoas que têm tag nos carros, isso tem que ser trazido, a sociedade tem que discutir, e a EPL procura fomentar isso, então, esse é mais um evento que eu já, em primeira mão, convido aqui o pessoal da BCR, para que participe desse seminário que nós vamos realizar para trazer as empresas concessionárias e, com isso, a gente entender o que elas pensam e elas entenderem o que a gente pensa enquanto empresa do governo federal que estrutura projetos de concessão, mais uma vez, nós entendemos que são de excelente qualidade, e assim o são, tanto é que o Tribunal de Contas da União tem entendido e tem feito poucas considerações em relação aos projetos que são estruturados pela EPL, mas nós precisamos entender o que pensam as empresas concessionárias. Obrigado. Eu vou passar a uma pergunta do público e incentivo que façam as perguntas pelo aplicativo, para a Renata e para o Marcelo, sobre, para que vocês possam falar sobre um tipo de inovação que é a tarifa por quilômetro rodado. O que vocês pensam e como é que isso pode estar sendo ou pode ser implementado nas concessões das agências que vocês trabalham? No estado de São Paulo, nós já temos o Free Flow como um projeto piloto há alguns anos, que é através dos pórticos, com a cobrança pelo TAG, etiqueta eletrônica, e nós identificamos a necessidade de um projeto piloto como esse com uma resposta da sociedade sempre que se questionava justiça tarifária não atingida com a forma de cobrança por praças de pedágio. O Free Flow, as concessionárias que têm, elas conhecem bem as dificuldades que existem no sistema, é um sistema relativamente caro, os pórticos são caros, demandam um investimento constante nesses pórticos, e, por outro lado, há também, hoje, tendo em vista a legislação de trânsito, uma dificuldade muito grande de tornar esse projeto piloto num projeto não piloto, não sei como chamaria isso, permanente. porque eu não tenho hoje mecanismos para sancionar o usuário que fralda o Free Flow, então eu tenho uma situação de déficit atualmente nesse projeto em que eu tenho muita evasão de usuário que, em tese, estaria no Free Flow, mas, na hora de passar pelo pórtico, tira a etiqueta, então, ele não paga pelo valor, e eu não tenho como aplicar hoje uma multa de evasão de pedágio conforme a definição do Código de Trânsito. Nos projetos que existem na agência e quem acompanha o Diário Oficial vê, mês a mês eu reequilibro os concessionários que tenham os projetos de Free Flow com a perda de receita relacionada ao projeto, tanto uma perda de receita em razão da evasão quanto a perda de receita em razão da diminuição da tarifa em relação àquela que é cobrada na praça de pedágio. Então, eu não diria que o Free Flow não é adequado, longe disso, mas hoje os mecanismos que a gente tem de legislação que possam inibir um comportamento oportunista do usuário, eles não são suficientes para tornar esse mecanismo adequado, e nem eu posso obrigar o usuário a ter uma etiqueta eletrônica. Então, eventualmente, substituir todas as praças para um Free Flow também não consigo. O que a gente pensou, então? Porque há um entendimento de que, num futuro, uma praça, uma rodovia livre de praça seria, talvez, o mundo ideal. A gente, então, começou a introduzir mecanismos que favorecessem a fluidez da via, como, por exemplo, um desconto obrigatório já precificado e colocado no modelo para o usuário da etiqueta eletrônica. Eu não quero fomentar o mercado de etiqueta eletrônica, embora isso seja um resultado. Eu quero que o usuário vá, migre para esse modelo de pagamento de tarifa, porque assim vai me diminuindo a necessidade de grandes praças de predágio, menos movimentação de dinheiro pelo concessionário e tal. Se eu aumento a base de usuários com etiqueta eletrônica, eu começo a transformar, a tornar mais possível um ambiente futuro de free flow em geral. Hoje, como ele existe, ele traz injustiça tarifária, porque a hora que eu tenho que reequilibrar a perda de receita dos usuários que trazem o déficit ou cometem a evasão, eu estou cobrando do usuário que está pagando na praça completa, a tarifa cheia. O que a gente tentou resolver, então, nessa questão que é muito cara e preocupa muito a agência e o Estado, que é da justiça tarifária em si, foi trazer essa novidade do desconto do usuário frequente, que é para justamente esse usuário relativamente pendular, que trabalha numa localidade e mora em outra e às vezes passa por aquela praça de predágio diversas vezes ao dia, a gente trouxe já bem definido no contrato qual que é a progressão de desconto que tem que ser dado para esse usuário a cada passagem na praça para que ele pague cada vez mais e ao final do mês após 30 passagens ele chega a pagar 10% do que seria a tarifa cheia. Então, as situações que nós fizemos lá, os ensaios, que você vê que chega-se a economizar 200 reais por mês. Então, é bem relevante. E aí, assim, eu estou falando de justiça tarifária, porque eu estou tratando aquele usuário que anda só três quilômetros, mas no meio tem uma praça, como eu deveria tratar, fazendo essa análise da origem e destino em cada praça de pedágio para identificar a quantidade de usuários com essa pendularidade e trazer uma resposta para esses usuários. Como uma novidade, eu não tenho como jogar esse risco para a concessionária. Então, a gente trouxe também uma elevação na autórgada variável para poder, mês a mês, eu já poder devolver para a concessionária a perda de receita em razão da tarifa menor que ela vai progressivamente cobrando do usuário. Essa questão de tarifa em si é muito preocupante, porque, de fato, a demanda para o investimento é alta, mas ninguém quer pagar. Todo mundo sofre na hora, há uma reclamação muito grande em relação aos pedágios e o Estado de São Paulo sempre ouve muito, que é o pedágio caro, é o pedágio, enfim, mas é o Estado que oferece a melhor operação, até porque essa tarifa comporta tudo isso. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender entre nós para tentar melhorar essas soluções. Até quero ver agora o próximo passo que vem de vocês para poder tentar aprimorar no meu próximo dali e manter esse diálogo constante. Antes de passar por Marcelo, deixa eu fazer uma comentação. que chama muita atenção nos estudos da Dutra, somente 15% a 20% dos usuários, dos veículos que trafegam na Dutra, efetivamente pagam pedágio. Isso vai muito com o que a nossa querida Darteps falou. Então, nós temos que pensar na solução para aumentar a base de usuários. É imaginável que 20% somente de veículos que trafegam na rodovia Dutra, que é a maior, nós esperamos que seja o maior bit que vai ser no mercado ano que vem, paguem efetivamente pelo custo de manutenção da rodovia. Isso tem que ser pensado, a sociedade tem que refletir sobre isso e nós temos que achar uma solução que permita ampliar a base de pagantes e, naturalmente, a tarifa diminui. É por lógica isso. Como eu disse, é um projeto financeiro. Nós temos que encontrar soluções, sim, para viabilizar isso. Bom, acho que foi bem exposto aqui pela colega da Artesp, o complemento também que foi feito pelo Arthur aqui da EPL e também colocam uma realidade que a gente tem que enfrentar. A gente tem que avançar para o pagamento efetivo, pelo uso efetivo da rodovia. Não há um outro caminho a ser percorrido, a ser perseguido. As nossas rodovias no país, elas têm também uma particularidade em relação ao que a gente encontra em outras situações no mundo, em que se cobra pelo quilômetro percorrido, que a gente tem muita permeabilidade, muitos acessos, muitos entroncamentos nas nossas rodovias, a presença de manchas urbanas, o que dificulta muito a gente fazer um sistema segregado. Aquele que você retira o ticket, entrega o ticket na saída e ele calcula quanto percorreu. Então, primeira coisa, em termos de tecnologia, temos que inovar em termos de quanta infraestrutura a gente vai dispor para ter esse pagamento pelo uso efetivo da rodovia, de forma que não fique mais oneroso para o usuário de forma que compense a redução de custos que teremos em praças de pedágio. Contudo, o que a gente vislumbra num primeiro momento, não temos ainda nenhuma experiência de testes em relação a free flow. A gente observa o que é feito no ponto a ponto em São Paulo, está procurando também aprender com as lições que estão sendo vistas lá, mas o que a gente observa num primeiro momento é que é necessário uma fase de transição para que a gente chegue lá na frente num modelo efetivamente sem cancelas, sem barreiras, sem pedagamento físico. E isso estamos pensando numa forma de complementação da receita que é obtida em praças de pedágio, o que é um pouco diferente do que é feito na Artesp, que faz uma substituição, aquele usuário tem uma vantagem em utilizar a cobrança ponto a ponto, então isso gera os reequilíbrios. No nosso caso, o que nós estamos pensando é até para a gente ter uma noção de quanto a gente consegue fazer de enforcement dessa cobrança remota, de nós termos em trechos que não são pedagiados hoje, e aí vem o exemplo da Dutra, em grande parte da Dutra é possível, seria possível ampliar essa base de arrecadação, para que se tenha então com segurança a noção de como esse sistema de governança, digamos, desse enforcement poderia funcionar. E aí a gente calibrando os instrumentos que estão à disposição para fazer o enforcement, de forma a gente lá na frente não ter um prejuízo tão grande quando implementar o sistema ou mesmo que consiga estar em um saldo positivo nessa conta quando forem removidas as barreiras físicas. Para isso, a gente sabe que tem um caminho tanto regulatório quanto legal a ser percorrido, por isso tem que ser algo muito bem planejado, para que não gere risco ao setor, às concessionárias, de queda de receitas e, portanto, recair sobre os demais usuários nessa conta. Temos que ter, e vislumbramos isso, já temos uma ideia, um desenho desse sistema de enforcement na cabeça que seria você ter em primeira instância nessa pirâmide você ter numa base a maior parte dos usuários aderindo a um sistema de pedagamento remoto por incentivos econômicos, ou seja, diferenciações tarifárias para que se faça um engajamento numa conta do usuário junto à concessionária, quem estiver operando esse pagamento remoto, com cadastro, que deixe lá seu cartão de crédito, ou seja, formas de que se acesse, se monitore esse usuário e se possa cobrar dele efetivamente. Então, com o benefício econômico, se elevaria boa parte dos usuários e aí, a partir daí, que é uma questão que se pode tratar em cunho regulatório ainda, a partir daí viriam medidas de enforcement que dependeriam de mudanças legais, inclusive, do Código de Trânsito brasileiro, para que se caracterize bem a evasão de pedágio como podendo ser remota também, de cobrança remota. Hoje ela é muito vinculada à barreira física, à presença de uma transposição de um obstáculo físico, e isso precisa ser ajustado para que todo esse esforço não caia na justiça depois, para que a gente possa, então, aplicar sanções, multas e, eventualmente, poder bloquear o licenciamento de veículos, tomar medidas de cunho sancionatório mais fortes. Então, toda essa pirâmide de instrumentos regulatórios e jurídicos legais, ela precisa estar montada, estar já dimensionada, para que a gente possa dar o passo seguinte, que é, de fato, suspender a cancela, e aí poder fazer uma cobrança efetiva. Enquanto isso, a gente faria uma migração para o sistema gradual, de complementação da receita que existe nas processas de pedágio, e calibraria esses instrumentos para que, lá na frente, quando estivesse todos seguros. E aí, mediante o suporte da agência, como garantidor disso, de fazer eventuais reequilíbrios por perdas de receita que possam ocorrer, poder migrar efetivamente para um sistema de free flow. Mas, em grande medida, tudo isso, por enquanto, são planos, ideias, estudos que vêm sendo feitos, são dispersos no governo hoje, governo federal. A gente tem diversas iniciativas de estudos que abarcam o free flow, e há que se tendo, em algum momento, um planejamento e uma convergência para que isso seja uma ação coordenada de governo, junto à legislativa, junto à agência reguladora. Pois não, pode... Só complementando, o pessoal citou bastante a Dutra, a Dutra, eu acho que... É aquele exemplo que todo mundo cita quando fala realmente da questão da injustiça tarifária, que tem esse número de 10% a 15% dos usuários que efetivamente pagam pedágio, mas ressaltar as dificuldades que são. Na Europa, a maior parte das rodovias foram construídas com acessos controlados. A Dutra tem 1.466 acessos, entre pista principal e ligação entre vias marginais. Ou seja, é um dificultador, isso implicaria ou você segregar, fechar acesso, é sempre alguma coisa muito difícil, é impopular, ou isso implica você botar uma quantidade de pórticos que talvez não seja sustentável para você cobrar o free flow, então você teria que fazer talvez alguma coisa mais híbrida. E tem um ponto ainda que não foi falado aqui, que é a questão do enforcement. A maior parte desse fluxo da Dutra, como também está em outras rodovias, são em áreas urbanas, só que esses deslocamentos curtos, urbanos, onde muitas vezes o usuário usa a rodovia como se fosse uma avenida. Existe uma questão de frota irregular usando essas rodovias, que é um negócio impressionante. Às vezes a gente vê quando o policiamento rodoviário, ele faz aquelas fiscalizações, essa fiscalização dura pouco tempo, porque simplesmente em questão de duas horas ele enche lá a capacidade que ele tem de apreensão de veículos e ele não consegue mais fiscalizar. Então, ou seja, passa também por uma questão de enforcement muito forte, além da questão legal, regulatória, para que o concessionário tenha certeza do recebimento dessa tarifa. Eu queria até... Essa era a minha pergunta para o Fábio e para colocar também você na conversa, Vera. como é que a gente alia a inovação ao que a gente chama de Brasil real, ou seja, é aquele Brasil onde a maior parte, uma parte considerável dos veículos não tem registro, está com o registro vencido, os enforcements não são efetivos. E até comento que isso não é um problema só nosso. O Chile, que eu estava conversando com a Marcela, entrevistando ela, que fez uma palestra ontem, ela é da área de concessões do Chile, e ela... O programa deles, de Free Fol, começou em 2004, e ela fala que lá também enfrentam esses problemas. Quer dizer, como é que a gente consegue fazer essa adaptação do Brasil real para esse Brasil que vai precisar de inovação e, obviamente, controles mais eficientes? Vera, você quer começar? Passa para o Fábio. É porque a minha pergunta é difícil. Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro desafio e maior, que eu acho que ele extrapola só a questão do que a gente fala aqui em rodovias, mas é trazer o Brasil real para a legalidade. Acho que esse é um grande desafio. E o desafio começa no trazer para a legalidade pela mudança da lei e real. Então, assim, eu acho que existe mesmo, de fato, um Brasil imaginário que é esse que a gente, às vezes, no conforto das nossas casas e o que a gente vivencia, especialmente aqui em Brasília, que a gente tem por base. Mas ele está muito distante, realmente, às vezes, da necessidade do povo brasileiro. Quando você escuta um procurador reclamando que 24 mil é um miserê, você começa a ter uma sensação de que realmente há algo descolado da realidade. comunicar essa realidade, eu acho que é o papel que todo mundo precisa ter. Então, eu acho que, assim, esse movimento de trazer para a legalidade deve levar em consideração, assim, não é beneficiar o ilegal, mas reconhecer as dificuldades que se impõem àqueles que estão numa situação de margem da lei. Seja quando a gente está falando em veículos que deveriam, poderiam sofrer adaptações e vir a ser aceitos para a rodagem, seja quando a gente começa a pensar quais são os mecanismos legais para criar o enforcement necessário para que o pagamento seja. É verdade que, ainda que exista um Brasil à margem da legalidade, as pessoas têm uma tendência a preferir andar na legalidade. É menos tenso, é menos complicado. O que a gente precisa é, primeiro, comunicar a esses dois mundos. De um desafio já trazendo exatamente para o nosso universo aqui, que diz respeito a free flow, é importante que se diga que há uma necessidade de revisão legislativa para isso. Acho que já foi tocado isso, isso já foi colocado. O Ministério, hoje, tem apoiado um projeto de lei, eu não me recordo o número, mas depois a gente pode até passar para vocês, que tenta qualificar melhor, tipificar melhor esse tipo de conduta para poder identificar. Olha, nós agora temos o enforcement, mas também não adianta o enforcement sem os insumos e os incentivos necessários a trazer. Então, acho que calibrar um pouco esses dois universos é o grande desafio. E isso vai, a gente tem falado muito em diálogo e sempre parece uma fala comum, uma tecla comum, mas, às vezes, a gente descer do pedestal e falar assim, olha, o que é que faz sentido? O que é que traz as pessoas? Porque, por outro lado, quando a gente começa a reconhecer que se você baixa, de repente, algumas regras e algumas restrições que você tem imposto que talvez não façam sentido ou fariam sentido em um mundo ideal, mas ele não é ideal, você também pode aumentar a capacidade das pessoas de contribuir para esse mundo. Ou seja, se, de repente, você torna melhor as regras para quem pode pagar o pedágio, você pode trazer mais gente para pagar o pedágio. Como é que a gente fala isso na prática? Por exemplo, a figura do usuário frequente que a gente tem comentado. Quanto mais ele passa por aquela rodovia, menos ele vai pagar no final do mês. Todos esses mecanismos é que devem trazer, então, comunicar o que se espera, do que se pode, para o que a gente efetivamente quer. Esse problema, Jimmy, ele é um problema que não é só do setor das rodovias. Como é que você engaja o usuário para pagar determinado serviço? Então, lembrando aqui que, do ponto de vista jurídico, houve um debate recente nos projetos de lei que foram apresentados no Senado para rever o setor do saneamento, para permitir que a conta de água, ela possa trazer junto também a cobrança da conta do lixo, da coleta do lixo e também da iluminação pública. Porque, se você tiver boletos diferentes e não pagar o boleto relacionado à iluminação pública, isso significa que, para ele, talvez não faça muita diferença porque alguém vai pagar e, de alguma maneira, a luz vai continuar a existir na sua rua. Então, uma tentativa que está sendo pensada é de viabilizar uma cobrança conjunta com algum serviço que é considerado essencial, que é o serviço do saneamento e, depois, na medida em que houver o pagamento, você tem a divisão para cada um dos prestadores de serviço. Como é que faz isso no setor de rodovia? É que eu não sei. É, me parece bem complicado porque, no setor de iluminação, você já tem uma dificuldade ali para garantir o pagamento que vai fazer, por exemplo, uma PPP. Imagina jogar dentro do... juntar tudo e aí você vai contaminar várias concessões se houver um não pagamento. Acho que é muito complexo depois para financiar. Mas, queria passar para um outro ponto que foi falado um pouco por vocês aqui, mas eu queria que fosse um pouco mais esmiuçado, que é a comunicação do sistema de infraestrutura como um todo, especialmente das agências reguladoras. A meu ver, me parece que há uma comunicação muito ruim sobre o que é o papel delas, o que elas fazem e o que elas efetivamente têm que garantir. Me parece que há uma... essa falta de comunicação nas agências, ou essa comunicação não efetiva, as pessoas não conseguirem entender o que elas fazem, cria muitas dificuldades para depois você conseguir fazer tudo, todas essas coisas que a gente está conversando aqui. como é que isso pode ser melhorado ao longo do tempo para que a aceitação a tarifas, mudanças de regras ou mudanças contratuais possa ser melhor compreendida pela sociedade. E deixo aberto a quem quiser entrar no tema. Se eu puder começar. Eu ia até fazer esse comentário antes mesmo da pergunta, no gancho da professora Vera que a gente sente muito isso lá na agência e como eles já disseram também, essa dificuldade às vezes de chegar no usuário final o nosso trabalho. O usuário de São Paulo ele até já é um usuário em tese mais acostumado a pagar pedágio. Ao mesmo... Não por isso ele não reclama do pedágio. E a cada nova concessão e agora a gente está vindo com uma aí que vai ter 16 novas praças a gente sofre bastante houve muita resistência e tenta tratar isso. As agências nós em geral nós temos que começar a levar ao usuário mais o resultado do nosso trabalho em conjunto com as concessionárias. São poucos os usuários que conhecem num detalhe o planejamento e todos os programas para redução de acidentes e mortes. O resultado disso é o quanto que reduz de morte e portanto internações hospitalares nos municípios lindeiros e toda uma cadeia uma rodovia bem operada com um serviço de apoio ao usuário. É difícil às vezes para quem está só passando ali na praça incomodado com aquela tarifa entender tudo o que tem por trás dela entender tudo o que melhorou na vida dela depois vai se acostumando que a viagem ficou mais curta ficou mais rápida que furou meu pneu eu recebi ajuda ali e não paguei pagou e às vezes ele não percebe de onde está vindo tudo isso. Então acho que há um trabalho que a gente tem as diretorias todas lá têm se preocupado em tentar apresentar melhor que é o resultado de uma rodovia concedida para o usuário. então a gente tenta mostrar tanto a parte que é às vezes o que o usuário quer ver às vezes o usuário quer ver que a gente está em cima da concessionária que não fez direito então a gente tem alguns programinhas e divulgações que mostram as fiscalizações o que elas veem o que elas notificam as concessionárias e tal mas há também por trás uma agenda toda positiva gerada por uma concessão de rodovia que precisa ser melhor apresentada e isso melhoraria o trabalho de todos nós aqui então para tentar favorecer isso a gente pensou em trazer para plataformas digitais o máximo de informação que a gente conseguisse nesses novos contratos não só essa questão por exemplo de pleitos mas também de acompanhamento da execução de obras de acompanhamento de fiscalização enfim para gerar informação trazer transparência para os contratos e tentar assim melhorar o ambiente de recepção de uma nova concessão de rodovia eu gostaria de complementar assim a NTT ela vem passando ela teve digamos um choque de realidade dessa questão de como apresentar uma concessão para a sociedade no caso da rodovia de integração do sul havia um histórico no Rio Grande do Sul de rodovias concedidas estaduais pelo governo estadual algumas rodovias até que eram federais associadas a rodovias estaduais que não teve um bom sucesso então a imagem que se tinha na sociedade gaúcha quando fomos apresentar a RIS lá é de que se vinha só cobrar pedágio que não se agregaria nada pelo esse histórico essa lembrança tão viva que se tinha do insucesso das concessões estaduais e aí diante de uma primeira apresentação que nós fizemos lá bastante técnica que é como nós vinhamos apresentando sempre as nossas audiências públicas mostrando o contrato mais voltado para quem conhece para os investidores operadores ela sofreu um forte foi fortemente rechaçada nessa primeira primeiro momento de audiência pública e aí nós tivemos que voltar ao estado reformular toda a nossa forma de apresentar e voltar isso mais para o usuário então mostrar como aquilo impactar o dia a dia dele que havia recursos que ficariam nos municípios por meio de SS que haveria um atendimento de 15 a 20 minutos dessa forma com tantas bases quantos equipamentos estariam à disposição dos usuários apontar no município onde estávamos apresentando quais eram as melhorias que ele pudesse o usuário os representantes locais pudessem ver como é que aquilo ia impactar o dia a dia deles aproximar do que do que seria um produto mesmo que tem um benefício maior do que aquele investimento que se faz nele para que não fosse visto mais como um custo e sim como um investimento que vai retornar em mais do que aquilo que ele investe para a sociedade só que a gente faz isso em termos muito qualitativos ainda existe um outro passo que é muito mais forte do que esse é que é conseguir demonstrar quantitativamente isso e aí a gente precisa avançar em termos de um value for money de uma demonstração de quanto de fato retorna para o usuário em benefícios econômicos e aí a gente tem que avançar em metodologias para calcular isso como foi colocado já aqui pela colega a EPL está nos auxiliando nesse trabalho já existe um trabalho lá dentro um embrião para fazer esse cálculo efetivo hoje conseguimos fazer para os investimentos mas os demais retornos de redução de custos operacionais de vidas que não são perdidas de acidentes ainda está um pouco embrionário e precisa ser melhor desenvolvido para que a gente chegue com uma conta muito clara olha esse investimento aqui de cada um real você retorna um real e 30 centavos de retorno para a sociedade então isso é positivo não somos portadores de más notícias quando vamos a uma audiência pública e sim de um serviço que traz benefícios econômicos e sociais para toda aquela região que está sendo impactada vou passar para a Vera aqui o meu comentário vocês estão falando muito do lado da agência que deve ajudar a transformar a informação para melhorar a qualidade da relação com o usuário e eu gostaria só de lembrar um outro lado que é uma decorrência disso que é o fato de se você também tem uma boa relação com a concessionária você consegue aumentar investimentos ter uma malha maior de rodovia e com isso o usuário passa a estar mais acostumado com aquele ambiente que é exatamente como você mencionou Renata no caso do estado de São Paulo e para considerar esse ambiente a gente tem que lembrar o seguinte como é que você consegue atrair investimento como é que você consegue atrair para um programa construir efetivamente um programa de rodovias como tem no caso do estado de São Paulo eu acho que a gente tem que sempre pensar algo que foi mencionado no bloco anterior que é o fato de que as agências reguladoras elas ainda são vistas pelos órgãos de controle de uma maneira muito equivocada ela é sempre vista como o vilão da história e especialmente as decisões que dizem respeito aos claims e que tem respaldo em reequilíbrios econômicos financeiros o gestor fica sempre com muito receio e com muito medo então se de um lado a agência vem fazendo bem esse papel por outro lado ela no momento em que ela poderia incentivar novos investimentos e novos programas a gente tem um outro ator que são os órgãos de controle especialmente os tribunais de contas e o ministério público que não ajudam a fortalecer esse ambiente e lembra que a nova lei das agências reguladoras não trata sobre esse assunto ela não ajuda em nada nessa melhoria dessas estruturas então essa ideia de fortalecimento institucional passa também pelo papel dos órgãos reguladores e pelo papel dos controladores na medida em que apenas de serem responsáveis por sancionar gestores é divulgar essas boas práticas e ser um bom parceiro para que esse ciclo ele faça sentido não poderia concordar mais aqui com a professora é exatamente isso acho que o fortalecimento institucional é um grande mote do que se coloca e isso passa por vários aspectos inclusive a tentação que há de regular há uma tentação todo mundo gosta de regular mas ninguém quer ser regulador parece que é isso na hora que incide a questão do controle aí todo mundo tira o pé não sou eu mas na hora de dizer como é que deve ser a regulação coloca isso coloca aquilo você tem uma fila de pessoas para poder dizer como é que seria isso a gente tem naturalmente no ministério até porque ontem de ser um ministério absolutamente técnico hoje eu pertenço com muita honra aos quadros da NTT mas a gente sabia a hora que a gente tem que tirar e reconhecer que esse momento é do regulador esse papel é do regulador e o regulador que deve tomar a frente nesse em determinadas matérias em determinadas aspectos eu acredito que a gente vem de um processo no próprio caso da NTT que não é um processo que foi muito positivo nos últimos tempos mas que agora está numa ascendente eu acho que a gente tem que continuar compreendendo isso como uma curva ascendente porque possui excelentes técnicos muita gente absolutamente motivada e capaz muita vontade de entregar mas que acabou ficando um pouco envergonhada de regular nos últimos tempos eu acho que a partir do momento que o ministério também vai contribuir com isso eu acho que a contribuição do ministério vem em dois sentidos o primeiro de estabelecer e se limitar até onde é a definição de política pública permitindo que a implementação da política pública fique realmente com o regulador mas além disso comunicar as políticas públicas que define a gente no caso agora das novas concessões pela primeira vez se fez uma nota técnica em todas as premissas de política pública que eram colocadas foram formalmente informadas a agência com toda uma fundamentação técnica a respeito delas mas além disso também acompanhar o regulador em discussões com o órgão de controle porque depois fica no final das contas o regulador e o CPF do próprio regulador com o tribunal de contas querendo entender por que aquilo não funcionou e nesse sentido eu preciso testemunhar que a relação com o próprio TCU que já foi objeto até de várias outras discussões inclusive um painel como esse no último evento aqui da BCR um painel importantíssimo super interessante e que se aprofundou e contribuiu muito para a evolução que a gente também tem nesse momento o tribunal tem um diálogo já muito melhor hoje com o próprio ministério como também tem tido com a agência hoje para que se saiba foi pautado já a BR-101 a análise da concessão da BR-101 com uma expectativa que inclusive seja aprovado hoje em plenário cumprindo o prazo que o próprio TCU tinha para isso mas a gente também procurou melhorar o diálogo para essas inovações contratuais que a gente traz que de repente o tribunal só sabia quando recebia o processo para analisar nós tivemos o cuidado nós ministério da infraestrutura a NTT de conjuntamente promover um evento apresentar todas essas premissas e começar a ir digerindo então acho que o fortalecimento institucional passa por se reconhecer o papel de cada um e também reagir a essa tentação de querer tomar o lugar do outro como também ao mesmo tempo a tentação de não querer ser responsabilizado por aquilo que deve fazer e é importante caminhando um pouco além do papel institucional falar do plano de comunicação a EPL tem participado das audiências públicas na área de concessões e muitas das vezes nas cidades que nós visitamos juntamente com algo regulado da NTT nós vemos a pouca frequência do cidadão na audiência pública e aí já pensando no modelo de como resolver essa participação popular nós estamos aí pensando em aprimorar o plano de comunicação da parte de estruturação do projeto enquanto estivermos estruturando a concessão esse plano de comunicação tem que ser eficiente para que o cidadão na hora de fazer as suas escolhas na hora da audiência pública saiba dialogar com o poder que está concedendo e com isso nós aprimoramos o processo de comunicação que o cidadão se sinta participante e que é o mais importante porque o que nós fazemos na verdade é aprimorar a vida do cidadão o nosso objetivo final é trazer qualidade para o cidadão que tem uma rodovia com melhores condições e se a gente não consegue comunicar isso muito bem acaba que nas audiências duas, três, quatro, cinco pessoas só participam então a ideia é desenvolver o plano de comunicação enquanto se estrutura o projeto para que a gente se prepare enquanto população para participar das audiências públicas Guilherme você quer comentar? é muito importante que essa divulgação dos benefícios da concessão da realidade da tarifa seja feita tanto em conjunto pela agência pelo poder público pelo concessionário eu acho que os principais grupos econômicos fazem pesquisas de satisfação dos usuários nas suas próprias rodovias e a gente percebe esses usuários são bem satisfeitos com as rodovias concedidas a gente tem normalmente um índice de avaliação superior a 80% nas rodovias concedidas mas isso isso se enxerga depois de um tempo se enxerga depois de um tempo que a rodovia entra em operação da rodovia sofre as obras de melhorias melhorias necessárias que o usuário enxerga percebe esses serviços ele é bem atendido e aí ele avalia o serviço com alto grau de satisfação mas em um ambiente onde você ainda não tem o serviço não tem a estrada não tem a cultura do pedágio essa questão é mais difícil foi como foi falado aqui a questão da RIS que teve um processo que não foi bem sucedido que a satisfação não chegou no patamar adequado e que para retomar esse processo foi mais complicado então eu enxergo que isso deve ser um procedimento constante do privado do concessionário privado a BCR também faz isso socialmente de uma forma importante nacionalmente e do poder público através da agência e do próprio ministério e nos casos do estado as agências estaduais e o governo estadual divulgando os benefícios da concessão explicando até a formação da tarifa e todos os serviços e melhorias que estão incluídos naquela tarifa que é paga pelo usuário bom eu vou pedir para vocês estamos caminhando para o encerramento apesar do coronavírus estar falando em 31 minutos mas a gente deve terminar às 17h30 então eu vou eu gostaria que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem final sobre isso um minuto para cada um para que a gente possa encerrar o nosso painel por favor Vera a minha preocupação é de nós não perdemos a oportunidade como foi falado no painel anterior de eventual revisão do marco regulatório das concessões para a gente não chover no molhado tenho a impressão de que muitos dos debates eles podem ser resolvidos nos instrumentos contratuais muitas das coisas que são discutidas no âmbito dessas audiências que tem sido conduzidas pelo deputado Arnaldo Jardim elas servem muito mais para recolocar um posicionamento importante e com isso ter uma expressa palavra na legislação minha preocupação aqui é que quanto mais a gente avance nesse modelo que é o modelo típico da lei 8666 de querer que tudo esteja devidamente legislado positivado é que a gente vai caminhando em matéria de concessões da mesma forma que a gente tem caminhado com a lei 8666 uma lei que é super burocrática que tem um viés altamente legalista e acaba criando aquele entrave segundo a qual ou está expressamente previsto na lei ou está proibido em matéria de contratos de concessão e contratos de longo prazo acho esse um caminho perigoso perigoso a gente tem uma legislação bastante aberta e que permite instrumentos e arranjos muito diferentes entre si caminhar no sentido de transformar esse sistema num sistema ultra legalista acho um grande risco para o setor bom eu não posso concordar mais com a professora Vera e aí eu entendo que a lição de casa que fica para o regulador é de pelo menos fazer um grande mapeamento de todos os atores que interferem ou venham a interferir no contrato de concessão seja um mapeamento do que há no legislativo em discussão um aumento de impostos ou não ou intenções tarifárias ou o que for como a atuação de órgãos dos quais autorizações e licenciamentos para os investimentos sejam necessários ver como eles têm agido qual o comportamento que eles têm tido e como o regulador tentar dar uma resposta mais rápida também para o privado enquanto regulado e contratado num contrato de concessão se conseguir fazer esse mapeamento e de certa forma infralegal organizar e trazer mais segurança melhora em geral o ambiente de negócio enfim eu acho que essa é a grande lição de casa que fica para a gente a preocupação que nós estamos tendo atualmente é nesse sentido e sempre com esse diálogo cada um de vocês que me conhecem sabem o quanto eu estou sempre disposta a ouvir incorporar ou até discordar de vocês de uma forma argumentando o porquê para tentar justamente aprimorar o que a gente tem hoje nos nossos contratos e na regulação mesmo das concessões de rodovia o meu sentimento com relação ao porvir e essa é a nossa mensagem como ministério é que a gente sabe que para dar certo a gente precisa daquele tripé de estabilidade segurança jurídica e previsibilidade a gente tem procurado isso incansavelmente em tudo que a gente tem trabalhado dentro do ministério mesmo essa preocupação que é aqui exposta com relação a esse apego material e cartesiano de regras a gente tem entendido que construímos daqui para frente melhores contratos aliando tanto relacionamento como incentivos como as melhores práticas e o melhor caminho para chegar ao bom funcionamento o que eu entendo e daí vem o otimismo e esperança mesmo que nós temos no ministério com relação a isso e a gente acredita na carteira que a gente coloca nos projetos que a gente coloca a apreciação e tem a certeza de que vai fazer tudo aquilo é por outro lado um time técnico muito bom em todas as áreas jogando com muita vontade para que isso tudo aconteça e além de saber o que nós queremos fazer nós sabemos como nós vamos fazer por isso nós faremos então esse é o nosso sentimento na EPL o que nós fazemos nós fazemos com paixão então nós sempre buscamos essa comunicação com as empresas com as concessionárias vamos fazer esse seminário para poder absorver o que os concessionários estão imaginando e se traduzindo em projetos melhores contamos então com o apoio da BCR para que capitaneando isso a gente consiga montar uma estrutura que permita fazer com que não se tenha estudos em paralelo como por exemplo a EPL estuda e depois o funcionário se vê obrigado a estudar também para querer confirmar aqueles dados isso tudo é custo custo que vai para o concessionário e ela precisa recuperar isso durante o financiamento do projeto a ideia é reduzir custos reduzir despesas e trazer um projeto de qualidade para que todos nós enquanto sociedade nós possamos usufruir do equipamento público com maior qualidade e ter a certeza de que está pagando mas está pagando com satisfação pelo aquilo que está sendo devolvido para ele eu como representante de uma agência reguladora que vive um momento de construção muito intenso de um novo modelo regulatório eu só queria enfatizar que a gente vive um momento em que a gente precisa desse feedback desse retorno de toda a comunidade de todos os stakeholders das concessões rodoviárias para a gente redirecionar eventualmente os rumos refinar o que a gente está construindo existem momentos que são a maior parte dos momentos da regulação em que você trabalha de forma bastante incremental somente ajustando normativos procurando reproduzir até para que se ganhe segurança jurídica consistência aquilo que já é feito reforçar práticas mas existem momentos também mais disruptivos em que a gente dá os grandes saltos e institui novos modelos de regulação e realmente a regulação avança de fato e a gente está vivendo então um desses momentos em que a discussão está aberta a discussão está em processos de audiência pública e também no dia a dia de quem quiser procurar agência e contribuir eu acho que isso é muito importante para que a gente lapide essas recomendações que estão chegando de experiências de fora de experiências estaduais que temos então só queria deixar esse recado assim que o engajamento nesse momento de todos os atores ele é muito relevante para que a gente possa dar um passo seguro à frente um passo que não vai chegar num segundo momento e ter algum sobressalto alguma dificuldade na implementação do projeto que seja necessário a gente perder um pouco mais de tempo aqui discutindo se engajando mais gastando maior esforço institucional a gente quer isso a gente pretende se engajar dessa forma também com todos para que a gente tenha o melhor resultado possível em termos regulatórios passar então muito obrigado já encerrando o nosso plenário eu acho assim é muito importante esse momento que a gente está tomando agora para discutir essa inovação dos contratos ainda mais que a gente vem de uma experiência recente da terceira etapa que houve que foi um contrato que não foi um contrato que não foi bem sucedido e chegou o momento da gente ajustar então é importante a gente incorporar nesse momento a gente aprender com os acertos e os erros do passado na confecção dos contratos e incluir nesses contratos a futura inovação tecnológica e a inovação da sociedade dos tempos e estar preparado para esse futuro eu vejo com muito bons olhos esse diálogo que o governo federal na figura do PPI tem feito para cada processo e audiência pública efetivamente tem chamado a sociedade e os principais presos a se manifestar tem sido feitas as reuniões de um para um one to one estão sendo feitas lá no PPI e realmente é com satisfação que a gente vê que algumas das sugestões que são passadas pelos concessionários vem sendo incorporadas nos contratos existe sempre a expectativa que essa batriz de risco dos futuros contratos evolua e eu creio que esse seja o processo natural que ainda vai aperfeiçoar ainda mais o nosso setor boa tarde obrigado eu vou pedir a vocês que permaneçam aqui porque eu vou chamar o diretor o presidente executivo da BCR Cesar Bode para que possa cumprimentá-los pela participação e fazer a mensagem final do congresso da BCR quero saudar todos nossos debatedores dessa tarde realmente eu acho que fechamos com chave de ouro o nosso encontro pelo nível de debate que assistimos aqui a professora Vera Monteiro muito obrigado pela sua presença a doutora Renata Dantas da Artesp também muito obrigado ao Fábio Carvalho que já conhecemos é um parceiro da BCR ao Arthur Lima desde já aceitando o convite para um diálogo mais próximo entre a BCR e os novos projetos que estão em curso pela EPL ao Marcelo Fonseca também da ANTT e Guilherme Mota é o nosso associado companheiro conselheiro da BCR e que participaram desse debate do trabajo do trabalho do ker puxas em